A CIDADE NOVA 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 Também não é imaginava Que esta modalidade Tivesse efetivamente pessoas Que a sua própria convivência É uma satisfação muito grande Porque estivemos durante estes três dias A conviver com estas pessoas E aquilo que eu noto É que são pessoas um pouco diferentes Ou seja, este tipo de eventos Nesta modalidade Na minha opinião Traz uma convivência diferente Mais calma, mais personalizada Não é um desporto de massas Como é óbvio mas é um desporto de cultura também e que naturalmente eu não esperava, não esperava que houvesse tantos participantes e que outras pessoas que por aqui passaram, e quero recordar que durante estes três dias tivemos aqui na Casa do Povo e nas mediações mais de 3 mil pessoas, o que é muito importante não só para nós, mas também para esta modalidade e sem dúvida nenhuma no campo de geral foi uma grande surpresa para nós termos pela primeira vez ajudado a organização deste evento e acima de tudo a defesa de todos os interesses que estão aqui, principalmente para a Casa do Povo de Medicinos que é uma instituição grande, uma instituição que movimenta 700 utentes diários na área da educação e também na área do desporto e da cultura temos 60 trabalhadores aqui nesta instituição, portanto acho que todos sentimos orgulho em ter participado neste evento e sentimos também a responsabilidade de ter contribuído e a consciência tranquila de que tudo fizemos para agradar a todas as pessoas que por aqui passaram Então quer dizer que podemos dizer um até já, até já, futuramente voltarmos a organizar um evento desta natureza aqui na Casa do Povo Sem dúvida nenhuma antes do mais agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas, quer aos participantes, quer também às pessoas que dignificaram esta organização ao Sr. Mariano e ao Sr. Mariano e ao Orlando, obviamente, em nome de todas as pessoas queremos agradecer com todo o carinho e ser gratos por o convite que nos fizeram e vamos nós, Casa do Povo, também tentar promover em São Bartolomeu de Medicinos esta modalidade porque é uma modalidade bastante interessante e um até já porque nós ficamos evidentemente satisfeitos e orgulhosos e então pensamos que será possível da nossa parte e também das outras identidades que organizaram este evento será possível uma próxima parceria Pronto, até já Ora, tenho aqui na minha presença o Presidente da Junta da Freguesia da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Medicinos o Sr. João Carlos mais um grande evento aqui na Freguesia o que é que tem a dizer sobre isto? É extremamente importante e vai dentro da linha que a Casa do Povo tem vindo a seguir há alguns anos e agora mais intensivamente com esta direção que é uma dinâmica enorme de vários eventos de vária ordem e eventos importantes para a Freguesia como disse, é onde traz uma série de visitantes e divulga o nome da nossa terra que é o que estamos aqui para trabalhar para isso todos em conjunto e temos dado apoio todo aquilo que é possível não só da ordem financeira como toda a ordem que eles têm necessidade desta direção estamos aqui para isso e para continuar e desejo aqui e quero reconhecer o trabalho que tem sido realizado por esta direção com todas as dificuldades que ultrapassamos neste momento e mais esta casa que está aqui com uma carga muito grande do passado mas pronto, vamos todos lutar para conseguir ultrapassar isso A nível desportivo estamos aqui com uma modalidade que é o pulo português não sei da sua parte a nível pessoal se é amante da modalidade ou se tem algum conhecimento desta modalidade? Sim, não jogo muito já joguei mais acho interessante e até há bocado estava a pensar que isto até é importante para a divulgação aqui na nossa terra visto que há algumas mesas de jogo mas não há assim portanto, não há muita gente a jogar e é importante e também revela que o pavilhão da Casa do Povo não serve só para jogar futebol e serve também para ser aproveitado por outras modalidades e modalidades esportivas, positivas e interessantes como esta Pois é A nível da modalidade nós, como é de conhecimento temos uma liga que é a liga do Algarve em pulo português já tivemos uma equipa há uns anos recentes a participar numa competição não era da Associação Militar do Algarve mas fazia parte de uma organização nossa neste ano que criamos já a Associação Militar do Algarve e a conversa já com o Casa do Povo eles gostaram e estão com vontade de divulgar a modalidade aqui na freguesia e da parte da junta de freguesia há empenho também de colaborar com eles Estamos cá para apoiar e esta modalidade realmente que atrai tanta gente porque há muitos participantes e pronto e é mais uma para atrair para atrair pessoas e envolver pessoas e trabalhar em prol da freguesia que é a nossa terra E como jogador? Frequinho, né? Mas posso continuar intensivo e fazer um trabalho mais intensivo para melhorar Obrigado Boa tarde Mais um grande evento do Bilhar do Algarve e mais uma vez temos a palavra Bilhar Sul envolvida nele Estou aqui com o Sr. Francisco Mariano gostaria de ter um balanço da parte da empresa em relação a este evento Muito boa tarde o balanço é extremamente positivo estamos no terceiro dia e último dia Antes de mais nada quero agradecer a vocês da Associação de Bilhar do Algarve todo o empenhamento que mostraram também neste evento como a Casa do Povo de Messines na pessoa do Sopiasga que se empenhou em que a gente trouxesse para cá o evento As condições estão reunidas os jogadores estiveram cá a organização teve a altura estamos todos contentes Se dos outros parceiros da Junta de Freguesia de Messines da Casa do Povo da Associação de Bilhar estiverem com dinâmica para continuar a apostar neste tipo de eventos o que é que a Bilhar do Estulo terá a dizer? Haja força haja saúde e estamos cá estamos cá para essas parcerias aliás não é a primeira vez que a gente se empenha nestas situações e acho para todos que estiveram cá presentes que as parcerias que temos feito temos melhorado não só no aspecto visual como na competição enfim na organização estamos todos de parabéns os jogadores estão vocês da Associação está a Casa do Povo toda a minha equipa da Bilhar do Sul é pá que trabalha se Messines quiser e se a Casa do Povo quiser para o ano cá estaremos cá estaremos e se a Casa do Povo quiser e se a Casa do Povo quiser e se a Casa do Povo quiser